Pois é pessoal, algumas pessoas já vinham desconfiadas e chegou a hora de falar a verdade. Antes de vocês comentarem me criticando, assistam esse vídeo até o final porque eu vou esclarecer tudo. Tudo começou em julho, Rafaela, por volta de julho. Mais ou menos. Porque a Brasília, gente, a gente sabe que tem caos que você confia menos e tem caos que você confia mais. E a Brasília, a morena em especial, ela não era um carro que eu confiava. Eu adoraria confiar nela. Mas eu tinha muito mais confiabilidade para poder fazer uma viagem no Gol ou a R85 do que na Brasília. Porque ela quebrava muito. Eu tive diversos problemas. Módulo de ignição que queimou 3, 4 vezes. Deu problema no alternador, deu problema no freio. Era tanto problema, eu acabei... Sabe, chega um momento que você cansa. Se eu estava gastando um rio de dinheiro naquele carro, ele nunca estava bom. E eu, claro, minha paixão de Brasília jamais vai deixar de existir. Mas eu propus para a Rafaela um plano. Porque eu tinha dois carros que eu gosto. Eu gosto de Goar e gosto de Brasília. Mas eu não estava com os modelos dos meus sonhos. Porque eu gosto de Brasília e tenho uma Brasília marrom. Mas a Brasília que eu gostaria de ter, que seria o meu sonho, Seria uma Brasília amarela, uma Brasília vermelha. Até porque eu sofria um certo bullying, até dos meus amigos que zoavam a Brasília minha. Por causa da cor dela. Porque falavam que era a cor de merda, né? Marrom. E eu mesmo não gostava muito daquela cor. Mas acabei optando em manter a original quando eu pintei. E por outro lado, eu também gosto muito de Goar refrigerado a ar. Foi uma paixão que surgiu de repente. E ficou. Porém, eu gosto de todos os Goars, é claro. Mas os Goars a ar que mais me encantam são os primeiros. Os 80, 81, 82. Que são aqueles que tem o para-choque cromado. Na minha opinião, são os mais legais. E eu tinha um 85. Então, resumo da história. Eu tinha uma Brasília. Que não era da cor que eu gostaria. E tinha um Gol que não era do ano que eu gostava. A Brasília pra mim poderia ser de qualquer ano. Então, eu pus pra Rafaela um plano infalível. O motor do Gol branco já não estava muito bom. O motor estava batendo um pouco. Eu estava meio cansado. E o carro era do pai dela. Eu falei, bom Rafaela, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a Brasília. E vou tentar trocar ela com o Goar 80, 81, por aí. Aí, a segunda parte do plano seria trocar o Gol branco com a Brasília. Porque a Rafaela queria comprar o Gol de volta. O Gol branco ela queria comprar de volta. O pai dela gosta do carro. O carro foi dele. Então, qual que era o plano? Trocar a Brasília num Gol 80, 81. E trocar e pegar o Gol branco, vender. E com esse dinheiro comprar uma outra Brasília. Ok. Entrei na LX. Achei um Gol 1980, bege. Que é o Amarulo, como vocês conhecem. Pois bem. Foi muito fácil a negociação. Consegui. O rapaz aceitou a Brasília na troca. Fui pra cidade, Estiva Gerbi. Troquei a Brasília. Dor no coração, claro. Mas faz parte. Carros vêm e vão. Faz parte da vida. Em resumo. A Brasília Marrom foi. E eu fiquei com o Gol. A minha ideia não era divulgar a venda da Brasília. Enquanto eu não estivesse com outra Brasília. Porque o foco do canal realmente sempre foi Brasília. O canal começou por causa de Brasília e tal. Aí a segunda parte do plano foi da Denise. Eu dei início a segunda parte do plano. Qual que era a segunda parte do plano? Era vender o Gol a Ar. Branco. Ok. Ofereci o Gol branco pro pai da Rafaela. Mas já sabia que o motor tava ruim. O pai da Rafaela pegou o carro e levou no mecânico de confiança dele. Pra analisar o motor e ver o que precisava ser feito. O mecânico constatou que o motor precisava de uma retífica completa. Que gastaria 4 mil. O pai da Rafaela falou pra mim. Olha, peitão, você vai ter que ficar com o carro. Você pega o carro de novo. Porque eu não vou poder gastar. Eu não vou poder pagar pra você o valor que você tá querendo do carro. É... Que é um valor justo. Mas eu não vou poder pagar esse valor. Mais o preço da retífica. Então você pega o carro de volta. Ok. Peguei o Gol de volta. Lá estava eu. Sem Brasília. E com dois gols. O Bege 80. Que é o gol que eu sempre gostei. E o 85. E o 85 eu tive muitas histórias boas com ele. Fiz viagens. É... Um carro que me passa confiança. Um carro que me traz muitas lembranças boas. Mas enfim. Estava eu lá com dois gols. Eu não via sentido em ter dois gols quadrados. A minha ideia era ter uma segunda Brasília. Mas o tempo foi passando. A coisa foi ficando difícil. E já faz tempo, tá? Eu fui tentando disfarçar no canal, né? Eu fiquei com medo, né? A reação dos assinantes. Em saber que eu havia me desfeito na Brasília. E acabei tendo que fazer esse vídeo. Pra falar a real situação. Porque atualmente eu tô com dois gols. O Amarul 80 e o Gol é branco. O branco tá lá em casa, encostado. Porque ele tá com o motor... Ele anda, funciona. Mas ele tá com o motor batendo muito. Fazendo muito barulho. E tá muito fraco. O carro tá meio mesmo sem força. O mecânico falou. O comando de válvulas gastou demais. E o motor tá fraco. Então o carro precisa ser... O motor precisa ser refeito. Então tá lá. O Gol branco tá encostado lá. Sem uso. E eu tô atualmente com a Amarula. Que é o carro que eu tô fazendo os vídeos dele. Mas então... Só pra esclarecer. Eu tô atualmente sem Brasília. Não pretendo ficar sem. Que eu gosto. E tô à procura. A gente tá procurando outra Brasília. Mas a gente tem que se engergar em financiamento. Porque o dinheiro que eu tinha. Eu contava com o dinheiro da venda do Gol. Mas infelizmente o Gol branco não foi possível fazer a venda dele. Eu também não posso vender ele pra outra pessoa. Porque o motor tá ruim. E... Então eu não posso enganar outra pessoa. Então eu... Agora eu tô com dois gols. A minha intenção é juntar um dinheiro e procurar outra Brasília. E vamos ver o que acontece. Eu espero que vocês compreendam o meu drama. A história toda. E aguardem o próximo vídeo. Porque... Vai ter muita novidade por aí. De vocês podem ter certeza. Tem coisa que eu ainda não vou revelar agora. Que eu vou revelar nos próximos vídeos. Tem um projeto aí. Do motor AP na parada. É. E não é para o AP em Brasília não. É um carro AP que tá surgindo aí. Mas é... A minha paixão por Brasília não deixa de ser. Minha paixão por Brasília é cada vez mais forte. E eu vou conseguir outra Brasília de uma cor boa. Pra ninguém nunca mais falar que minha Brasília tem cor de merda. Muito obrigado. Até o pessoal. Até o próximo vídeo.